ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Chuvas causam estragos em Manaus nesse feriado de Natal. Fizere tode a Jesus. Na compensa, homem cai e igarapé e desaparece. No São José, zona leste, idoso sobrevive depois de ter sido esfaqueado pelo vizinho. Nova Igreja Batista faz o último dia de apresentações do espetáculo Um Sonho de Natal. Missa do Galo leva uma multidão de fiéis católicos à Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Uma história comovente. Ação solidária ajuda a família de trigêmeos na capital. E o primeiro bebê do Natal é uma menina e filha de um Jesus. A gente explica essa história já já. O Jornal em Tempo de hoje já começou. Olá, boa tarde. O feriado de Natal foi marcado por muita chuva aqui na capital e causou alguns estragos e acidentes. Na Zona Oeste, um homem caiu no igarapé. Na compensa, essa rua ficou totalmente alagada. A família do seu Hamilton acordou mais cedo e assustada. A água, por pouco, não invadiu o comércio dele. Os ônibus passando direto aqui, aí que terminam de alagar todos os ônibus. Aí não tem condições, né? Se é dos ônibus passarem devagar, eles passam direto, com força aí. No igarapé que passa ao lado, a correnteza era forte. Foi nessa região que um homem caiu no igarapé. Ele estaria bêbado, segundo os moradores da área, e foi arrastado pela força da água. O corpo de bombeiros começou as buscas pela manhã. Segundo informações, um cidadão vinha caminhando, mangiando o igarapé, se desequilibrou, provavelmente, e caiu no igarapé. E nós já fizemos uma busca superficial, mangiando aqui o igarapé pela Avenida Brasil. Não identificamos o corpo da vítima, ou a possível vítima, né? Mas nós estamos com uma lancha agora que ela está fazendo as buscas na superfície, entrando pelo igarapé do São Raimundo, até que provavelmente aqui próximo do centro de convivência. Ainda na compensa, um desmoronamento deixou parte da Avenida Brasil interditada. Quando chove aqui, alaga, né? Alaga. Apesar de ter feito umas galerias, né? O prefeito ter feito umas galerias, mas continua ainda a inundar essa área aqui, né? A tubulação de drenagem ficou à mostra e um poste de iluminação pública caiu. A gente sinalizou, colocou o esconde e agora a Seminf acabou de colocar o resto do material de sinalização. E, segundo eles, inicia o trabalho de recuperação já no dia de amanhã, pela parte da manhã. Nesse outro trecho, a ponte ficou submersa, mas logo a água escorreu e ela ficou livre. Pelo menos cinco ocorrências foram registradas na capital. Choveu em todas as zonas da cidade. No Jorge Teixeira, na Zona Leste, várias ruas alagaram. Abra aqui pra mim. Vai, pega nas coisas lá, vai, gol! Uma das principais vias da capital também alagou. Nesse trecho da Avenida de Jauma Batista, motoristas tiveram dificuldade para passar. A previsão é de mais chuvas para os próximos dias. A Defesa Civil está em alerta nas áreas de risco da capital. As zonas Norte e Leste são as que mais preocupam. Em dezembro, choveu três vezes mais do que era esperado. A temperatura mínima ficou em 25 graus nesta segunda-feira. E também deve chover na virada de ano. Um senhor de 68 anos foi esfaqueado hoje pela manhã em frente à casa onde ele mora, no São José, Zona Leste de Manaus. É o terceiro caso de agressão a idosos registrado na capital em menos de três dias. Quem tem os detalhes é o repórter Fred Rocha. Pedro Costa Vilaça, de 68 anos, estava na frente da casa dele lavando a calçada quando foi surpreendido por um homem que ele, inclusive, conhecia lá da área do São José III, conhecido como Francisco Marcílio. Francisco desferiu vários golpes de faca em Pedro sem um motivo aparente. Pedro tentou se defender e acabou ferido no braço, antebraço, pernas e boca. Ele foi levado para o hospital e o estado de saúde dele é estável. O caso foi registrado no 9º Distrito Integrado de Polícia. Segundo informações de moradores da área, Francisco é conhecido por ser usuário de drogas e também por arrumar várias confusões no local. O suspeito é procurado pela polícia. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada, Fred. Olha, o senhor José Moacir de Almeida, de 77 anos, está na Fundação Doutor Thomas em busca de seus familiares. Ele foi encontrado pela polícia na comunidade Gustavo Nascimento, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Disse que não sabe voltar para casa e informou que tem uma irmã por nome de Maria Evendina. Quem tiver qualquer informação sobre parentes do seu José, entrar em contato pelos telefones 3215-6955 e 3236-9629. Agora você vai saber quais são as principais manchetes do nosso Em Tempo Impresso de amanhã. Leia amanhã no Jornal em Tempo, luz mais cara em 2018. Homem cai e some em Igarapé na compensa. Chuva provoca destruição e alagamentos na cidade. E motorista atropela e mata uma pessoa em Manacapuru. A seguir a movimentação nos presídios da capital durante a visita de familiares dos detentos. E ainda o último dia de apresentações do tradicional espetáculo Um Sonho de Natal. A gente volta já já.